Galera, eu não sei o que acontece aqui, tá? Passaram a localização, eu trouxe vocês, eu não sei de nada, tá? É uma casa que a gente vai entrar e vai vir de dia e de noite, pra gente ver o que que acontece, fechou? A gente não sabe. Eu sei que quando a gente tira dois a um, quem tira diferente vai primeiro, vale? Bora, bora. Ah, é bom, né? Eu já disse. Dois ou um, quem tira diferente vai primeiro, hein? Ou três, um, dois, três. Dois ou um? É porque o pai tem... Ah, entendi. Grilo, vai na frente. Não. Vai, meu amigo. Meu Deus, caramba. Você tá de bota, filho. Você vê igual polícia, olha eu caindo aqui. Ninguém mandou você ser o exército, o soldado. Eu achei que eu não ia pegar a caminhada. É. Isso que eu falei, não vai de militar, porque brigando é tomar tiro. Porque você vai com o exército do Halamás lá, parece. Halamás. O Danco do Vandame, ele vem só de si. Ah, o Vandame só anda assim. Nada, aqui ele se inspira muito nos caçadores de lenda. É, mostra pra mim, ó. Quer que eu viesse de chinelo? Você não tem tênis, não? Não. E outra calça? Viesse de salto. Ah, tá. Viesse pelado, então. Tem escada, será? Toma cuidado, hein, mano. Prego aqui, ó. Aqui é água. É, pisou, pegou teto. Tem escada. Tem escada? Tem. Ah, tem um sofazinho, ó. Mano, casa antiga, ó. Lareira. Tinha lareira, mano, que massa. E com laranha também. Ô, ainda, eu tô ruim da garganta, cara. Eu não vi, né? O que que é isso? O que que foi? Ai, caralho, eu tenho medo. Só tem um? Só. Fala, ô, bicho. Vem câmera lenta, velho. Gelou. Ah. Você que era uma cobra, tinha pulado na cara dele. Ah, pelo menos o morcego faz a necessidade do lugar certo, né? O coração chegou a bater agora. Graças a Deus. E o medo é eu achar uma jararacuçu aqui. Como que é? Jararacuçu. Cara, essa casa aqui era de rico, mano. Na real. Casa de rico. Mas o que que aconteceu aqui? Eu não sei. Aí, é top, hein? Nossa, vem. Esse ali, esse aí. Que isso? Exaustou. Exaustou. Ah, é verdade. Vem, vai. Olha, vai aqui. Não. Meu Deus. Essa piada nunca acaba. Ei, caramba. Tem até aranha dentro do livro. Ou tem outra. Eita, piga. Tem outra aqui. Mas primeiro, vamos ver essa casa aqui. Vamos subir lá em cima. Olha aí, velho. Aqui era burro de rico, mano. Era casa de rico. Olha. E provavelmente, aqui, ó. O corrimão que tinha aqui era de vidro, tá? É. Mano, a casa era de rico, cara. O que aconteceu pro cara abandonar essa casa? Véi. Vocês tomam cuidado, que aqui tá com campo minado de prego pra cima, tá? Se o chão não tiver, pô, também não tem essa. Ah, pô, depois não vai ter que tá, não. Acho que aquela terceira tem quarto, né? Aqui tá de boa de prego. Olha, mas a outra... Caraca, mano. Essa casa aqui era daquelas assim, ó. Sim. Sacadinha. Oi? Sim. Tem nada em volta aí? Era um banheiro. Suíte, né? Nossa, mano. Tinha deck, velho. Isso aqui era um deckzinho, cara. Que massa, velho. O que que aconteceu pra você que tá abandonando essa? Não, não. Aqui era janela. Já? É. Aqui era janela do... Não, era banheiro. Tinha uma janelinha assim, de aberta, assim, de... E ali era deck, ó. Ah, era banheiro. Pessoal, tipo... Ah, é verdade. Ah, não é de coelho. De água. Ah, é verdade. Era banheiro, né? Não, acho que a banheira era aqui, ó. Ali, ó. A banheira era aqui. Ah, Neto, tinha um pouco de dinheiro, só. Caraca, mano. Que casa nervosa. O que que será que aconteceu, hein? Olha. Hã? O que que tem lá? O que que tem lá? Aqui, mais banheiro. Ó, aqui tem prego, hein? Mas esse lugar é à noite? Nossa, é louco. Caraca, mano. Que casa sinistra. Olha isso. Chega a ser uma casa planejada, não? Do quê? Chega a ser uma casa planejada? Claro que é. Isso, é super planejada. Que casa louca, mano. Que casa louca. O que que aconteceu aqui pra isso aqui abandonar desse jeito? Coisa de luxo, hein? Aqui era coisa rica, mano. Cara de... Pessoa rica mesmo. Pode ver que não tem nem como chegar na casa. A gente tem que deixar o carro quantos quilômetros? Dois quilômetros, né? Andou dois quilômetros a pé. Não tem que desistir, mas não vai chegar nunca. Mano, você já é louco, cara. Então, quem passou a localização, Fábio, pra mim, falou que a casa era grande. E falou que ia existir até piscina aqui. Agora não sei se é verdade. Vamos descer lá pra ver a gente do outro lado lá. Ah, daqui eu fruto mais uns 10 anos aí. Essa casa aqui não vai existir mais, não. O mato vai tomar conta, né? Mano, e nessa fase, na época do auge? Não, era coisa de patrão, mano. Isso aqui era coisa de barão, tá ligado? Mas sabia se não era um barão que morou aqui? Não, mano. Entendeu? Possivelmente, mano. Possivelmente. Esse aqui é casa de barão, velho. Churrasqueira. Aqui no canto. Aqui era o lugar de lazer, tá ligado? Deckzinho lá. Não sei se é casa de barão, pode ser que sim. A noite tem que vir preparado. Velho, a noite aqui tem que vir com bota. Aqui acho que era forte, né? Caraca, mano. E será que era aqui? Cadê o dinheiro? Tá de boa. É só um quarto. Quiser ver? Que lugar sinistro, velho. Ô, tem gente olhando pra nós ali, ó. Tem um cara olhando pra nós. Lá, vai em cima, ó lá. Ô susto, velho. Oxi. Olha lá. Urubu, mas tem urubu, tem coisa morta aqui. Ai, meu pai, você não sabe mais. Não, mas ele não vai adiantar, né? Ele tem que sentir o cheiro do fedor primeiro. Guilherme, tomou banho? Guilherme, faz dois gigantescos. Ah. Ó, o banheiro tinha bidê. É bidê. Ai, caramba. Olha isso. Tá voando aí dentro. Aí, ó. Aí, ó. Fala de mim, aquela hora. Sai daí, ele vai chupar seu sangue, né? Ele vai morrer. Chupar o grande sangue do grilo. Sangue doce. Ai, caramba, o que foi, pô? Sete, velho. Eu ia falar pernilogo, mano. É um morcego, viado. Vai dar umas horas na minha cara. Mano, eu quase morri. Foi mal, cara. Ah, se tem, eu não sei. O que tinha, ele vazou. Ó. E provavelmente era no lugar que tinha leite, tá? Eu acho que hoje eu vou patrocinar pra nós. Chama. Ó, leite. Leite? Vou vir de leite aqui. É leite? Tinha um negocinho sem passar. Uma cozinha. Até tinha uma vaca aqui antes? Possivelmente, às vezes que era uma fazenda, mano. Um barão, é o que eu tô falando. Tipo assim, o cara é muito rico. E tem mais lá pra baixo, ó. Como que vai passar aqui, hein? Tem como não é? Ô, Grian, tem uma saída ali, ó, não. Essa faca aí não tem. Vai quebrar tudo no pé. Polícia! Oi, polícia? Onde? Ah, viu? Não. Mano, é casa do barão, mano. É a segunda casa do barão. Sabe por quê? Vem aqui ver. Olha o tamanho dessa piscina. Que maluco! Eita, porra! Isso aqui não é a piscina? Olha dentro da piscina o que tem lá dentro. O quê? Lagarto? O tamanho? E não é só um, não. É uma meia dúzia, filho. Ah, não. Pera aí. Mano, aquele ali não é um lugar lagarto. Aquele ali é um dragão de Komodo, irmão. Olha o tamanho daquele birusca ali, cara. Tem mais aqui, não? Ah, você quer dinheiro? Olha a escada aí, ó. Mano, certeza porque eles caíram aí dentro. Certeza, os lagartos caíram aí dentro. Você tá aqui, eu tô aqui. Você tá aqui? Quem tá lá dentro? Legal, não, não, não. Legal, acho melhor não é pular na piscina. Tem alguém aí? A gente tá gravando um vídeo pro YouTube, cara. E eu não posso ficar gritando que eu tomei rouco, tá ligado? E eu não posso levar susto, senão infarto. Pare de brincar, Grilo, Valdir, porque o do rouco é verdade. Ué, e o meu também? O que eu acho mais engraçado é que o Grilo escutou o barulho e não se preocupou com o barulho. Ah, então é porque o barulho não continuou. Ah, entendi. Então quer dizer que às vezes alguma pessoa pisou em algum lugar e ficou quieto. Às vezes ele vai passar e ele dá uma cacetada nas cabeças. Aham. Ah, porque a gente não vai passar, vai dar uma foto. Pô, são três viados. Três viados não, é três lagartos. Grilo. Tá vivo? Vamos salvar o lagarto? Quem consegue pegar na mão? Quem consegue pegar o lagarto? Você é o rixo de ramoso, nossa. Você que é o rixo de ramoso, gente. Mano, certeza, o lagarto pulou aí dentro, mas caiu. Ah, isso aí agora foi o tiro. Isso aí foi o tiro? Ai, meu pai do céu, não tem que parar de arrumar essas tretas. Galera, é o seguinte, tem três lagartos do tamanho de um dinossauro aqui dentro. Enorme. Na GoPro vocês não vão pegar. Tá? E eles são vivaço. E eu vou falar uma coisa pra você, Grilo. Se você pular lá dentro, eles vão agulir você vivo. Olha o tamanho disso. Do tanque esse bicho tá sem comer? É, eles não saem também, né? Ah, eles não escala. Eles vão morrer aí dentro, mano. Provavelmente. Ou não, né? Eles não escalam, não? O que que eles comem? Isso é certo. Idiotas iguais, não é que cai lá dentro. Tipo, eles vão crescer aí, a gente vai voltar aqui um dia e não tá aí. Reproduzir, tem lugar pra se esconder, tudo, madeira ali. Sim. Ai, gente, cada um pega um, um salvo. Não, eu tenho medo de lagarto. Mesmo ele dizia, eu acho, botada. Fora que ele tem bactéria na boca, né? Também. Cara, essa casa é muito grande, mano. Certeza que era ali. É dois banheiros. Eu já, já, já vi tudo que eu tinha que ver. Agora eu só tenho que descobrir. Descobrir também, né? Ah, é. Vão vazar, mano? Provavelmente é a casa de um barão, velho. Certeza. Bom, ó, você viu o tamanho da casa, o estilo da casa. Cara, o que me chamou a atenção. Aregado aqui, que você viu no rádio de vaca. Põe a escada aí, Grilo, pra eles. Vai que eles resolvem subir. Não tem outra ali, ó. Ah, tem outra lá já. Toda de boa. Tem outra escada ali? Tá lá na frente. Olha, nem eles não alcançam, né, caramba. Rapaz. Mano, eu tô achando que tem alguma árvore aqui, que quando você rela nela, ela começa a fazer você coçar. Como que é o nome dessa árvore, dessa planta? Ortiga? Ortiga. Ortiga, todo mundo. Mano. O quê? Viu alguma coisa? Vi ali. O quê? Vem para a janela já. Código 1 ou não? Código 1. Verdade mesmo? Verdade. Verdade. Mas você viu a cabeça? Não, tipo um, sabe quantos, um gutinho assim, ó. Vem aqui no cantinho da janela esquerda, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Código 1, de verdade. Se for algum bicho passando de novo, pode ver. Às vezes foi algum passarinho, alguma coisa assim. Porque aqui tá de boa, mano. Não tem nada. Fechou. Mas já viu tudo que tinha que ver. Agora vamos vazar. Tentar descobrir se é realmente a casa de um barão. Sim. Tá? Com certeza, velho. Tá, mano. Tá, delestido. Tá, mano. Mano. É casa de barão. Não adianta falar. É cara de casa rico. De cara rico. Família rica. E ficar esperto, mano. Se tem três lagartos aqui de tamanho, aqui, lá dentro, fora, deve ter muito mais. Ah, não. O lagarto aqui não era desse também, né? Ah, não. Eles vivem bastante, mas não muitos anos, assim, tipo. Ô, Richard. Quanto tempo vive um lagarto? É igual jacaré? 100 anos? Máximo uns 40 anos, lá fora. Ah, é. Eu tinha visto. Então, se tinha deck, provavelmente tinha alguma saída pra cima, tá ligado? Não é coisa de falar, então. Sim. Mas eu vou deixar isso aí pra outro vídeo. Porque eu tô assustado porque não escutou barulho lá. E teve um barulho de chefe, né? Sim. Mano, é a casa, cara. Sofá. Caraca, mano. Gigante. Partiu. Cuidado do prego, hein? Mano, imagina isso aqui tudo limpo. Na época que morava a gente aí. Ele morava aí. Tudo minado, tudo limpinho, pouco mato. Pô, isso aqui me lembra muito nostalgia. Vamos viajar agora, por favor? Bora. Modo Jurassic Park. Não, vamos viajar, tá ligado? Sabe quando a gente viaja, você pensa uma coisa assim? Já assistiu Jurassic Park? Já. Grade, tá ligado? Mato em volta. De repente você escuta um rugido de um... Tira anossauro recto, dando aquele... Tira anossauro recto é esse. É que ele tá rouco. Ele tá rouco, tá ligado? E aí, vocês trocam bem à noite? Aham. Então é isso, galera. Vocês viram aí, possivelmente, uma casa de um barão. Ninguém sabe me dizer e o cara que me passou a localização falou que coisa acontece aí. Agora o que eu não sei. Ah, mas você viu o que aconteceu, né? O que aconteceu? Escutou um barulho na estreia, tava junto, né? E não tem ninguém junto com nós. Vamos embora. A boa noite não é volta, mas é parada. Meu Deus do céu. Bora.